Música Vem pra mim vocês são uns lixos moleque Vocês são uns lixos Vocês são uns lixos É isso que você é a sua merda Você é um lixo Você é um lixo, você é um lixo É um revê Budo, budo, safada, encostou no morro Encontrou a tropa dos moleque com a sombra que encheira a trafica Que mata a polícia e também que faz tafati de tramões Sabe o que o band aqui é pesado A tropa ta em peso e não tem sete telas Tropa da turquia, só moleque cria Não tem playboy que quem pagar de favela Vocês tão ligado, vai sair furado Seus tramontinas Melly, chegou a polícia aqui Nós vai sair com o barco daqui Melhor C4 Eles vai ficar marcando aqui Ó Qual que é o horário da pesca? É das... Três da tarde, oito da noite Oito da tarde Oito da tarde Juninho Caralho, maçã não tem tempo hein Juninho Consegue também atrás da gente? Tomara que não Se eu fosse eles iam querer pegar o barco maior não Tô fugindo Ai, fudeu Era melhor ele vai ver esse barco onde guarda né? Eles vão ficar marcando pisca Você tá com o Emele aí, ô, guys? Bora a reaçãozinha, tropa. Vamos bater as duas mil, hein? Eu vou com ele aqui. Fala pro Emele que não é melhor levar o barco onde guarda, porque a polícia tá fazendo batida aqui. Pera aí, eu tô chegando nele. Ele tá ali atrás da gente. Que daí nós vai lá, o Emele guarda o barco pra não ter perigo. Eu vou com eles, o Emele guarda o barco. Onde eu marquei, onde guarda o barco. Emele, tá aí, Emele? Não, o Emele tá subindo aí, Rizão. Mas tu não tá falando com ele, não? Ele foi pegar isca. O helicóptero tá seguindo nós, esqueci de desgramar. Quem, o polícia? Aham. Fudeu! Ah, mano. Fudeu. Não tem o que fazer, uma hora da manhã. Ah, se pudesse, uma mosquetada. Putz! BBB ficou lá. Esqueci dele. Mano, o criado BBB vai chegar, ô, cadê a rapaziada? Mano, parece que o barco tá indo pra lá, mano, de guarda de copo. O guarda do barco. Tem o número do Emele aí? Tenho. Liga pra ele aí. Liga e fala pra nós ir lá onde guarda o barco pra ele guardar rapidão. Eu consigo guardar. Mas tu tem barco? Eu tenho a bicicleta. Eu consigo guardar. Mas aparece? Aham. Ô, Emele, tem o... Aí da polícia tá seguindo a gente. A gente vai lá guardar o barco, tá? Lá onde guarda aquele lugar. Aham, o aí da polícia tá seguindo a gente. A gente tá indo aqui no... Sabe onde é a ilha grande nossa mesmo, que a gente fica lá em Los Santos? Lá onde tem a cobrinha onde guarda o barco, a gente tá indo lá. Aham. Jé, jé. O Emele tá seguindo a gente. Ele falou que pode ir. Ele tá indo pra lá também. Eu vou dar... Ah, eu vou dar com esse barco na hélice desse helicóptero. Só na risinha. Agora, agora... Ah! Só na maldade. Liga pro Emele, fala pra ele ficar esperto. A hora que nós chegar lá, ele guarda. Porque fala que o coisa tá bem pertinho de nós. Aham. Oh, fica esperto. Ele tá bem perto da gente. A hora que a gente chegar lá, tu já guarda. Puxa aí, eu vou passar o rádio pra ele. Pergunta pra ele se ele tá com... Pergunta se ele tá... Pra ele ir antes lá, ver se a polícia não tá marcando lá. Aham. Oh, 5K! Fica onde o Emele te deixou, que ele vai te pegar aí. Não, manda o Emele ir onde guarda o barco antes, mano. Por acaso, vai que a polícia tá marcando lá. Eu acho que tá, viu? Será que ele sai onde é que pega o barco? Saham. Os caras são sábios. Dropa que tá na live. Vamos bater as duas mil reaçãozinhas. Se a polícia não tá marcando lá onde pega o barco, eles podem estar lá já. Porque eles foram pra lá uma hora. É, qualquer coisa, tu dá um toque pra mim. Bora bater as duas mil reaçãozinhas. Quem tá chegando na live, deixa a reaçãozinha pra ajudar o Mano C4. E ele tá indo pra lá. Tá, ele mandou ficar rodando que já ia avisar. Se tiver um cara lá. Aham. Ai, ai. Ai, eu vou esperar dar o horário da... Ai, a polícia atrás não. E aí, eu vou passar na praia lá. E eu vou passar lá na praia lá. E eu vou passar lá na praia. Na esquerda. Na esquerda de vocês aí, ó. Encostar lá na praia lá. Não sei o local não. Encostar lá na praia lá, ó. Encostar lá na praia lá. Vou encostar lá na praia lá. Relaxa, xixi. Pergunta pro M o que que eu faço. Pergunta pro ML o que que eu faço. Pergunta pro ML o que que eu faço. Liga pra ele e pergunte pro ML o que que eu faço. Ele mandou atualizar a lock. Se é o carente... Hã? Ele mandou atualizar a lock. Hã? Ele mandou atualizar a lock só. É, eu mandei a lock pra ele. Caralho, ó o policial atirando, mano. O policial é idiota, véi. Tá escutando o que ele tá falando? Não tô escutando, não. Tá mandando ele pra praia, tá mandando ele pra praia. Poxa, o policial é idiota. Vai atirar o quê? Que risco nós estamos fazendo pra esse idiota? Deixa ele atirar. Deixa ele atirar, esse bobão. Deixa ele atirar. Tamo fazendo risco a você, ô seu filho da égua. Pra você ficar atirando em nós. Se fudeu, policial. Fizemos alguma coisa... Isso, atira! Atira mais, atira mais, bonitão. Atira mais, policial. Atira mais. Tu é idiota, cara? Tu é idiota ou tu é o quê? Tu tá atirando por quê, cara? Tu é idiota? Tu é idiota? Tá atirando por quê, ô? Vai pra praia. Tu é doente, cara? Tu é o quê, policial? Tu é polícia ou é bandido? Vai pra praia. Se fudeu, ô doidão? Vai pra praia. Tô indo pra praia, ô. Cara, é idiota. O quê, ô? Oxi. Ô, M, o coxa tá atirando na gente, tá? Ô, coxa. Tá atirando. É, a gente tá... Onde é que tu tá, mais ou menos? Pergunta pro M, o que que nós faz? Pergunta o que que nós faz. A gente tá aqui perto já do lugar onde guarda o barco. Pergunta se é pra levar o barco lá pra ele guardar. Ele falou que tá indo pra aqui. Tu não é por... Tu não pode atirar? Tu pode atirar por quê? Tô cometendo risco a tu? Tô fazendo risco a você? Tu é louco, é? Aonde que é o bagulho, Scott? Marca aí pra mim. Vou marcar lá. Marca, 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 Scott. Tá longe? Tá um pouquinho. Quero ver você me dar um tiro. Quero ver se me matar, então. Oxi, você que tá jogando helicóptero em cima de mim. Eu tô indo pra praia, policial. Tu é idiota? Oxi, tu é polícia ou até é bandido, rapaz? Já mandei foto aqui. Já mandei foto do policial aí que tá querendo matar nós. Tu é louco? Tu tá querendo matar nós. Porque nós não tá fazendo nada pra você, pra você querer matar nós, o policial. Nós vai encostar, relaxa, caralho. Porra, tu é idiota? Tu é doido? Tu é o quê? Tá sem fazer nada? Ah, se lascar o policial. Nós não vai estragar o barco, relaxa. Para de jogar o helicóptero em cima do barco, cara. Eu vou obedecer, relaxa. Tô indo. Tô indo. Você vai me matar por causa disso? E tu vai me matar por causa disso? Tu vai me matar por causa disso? Ah, se lascar vai. Não, deixa, deixa. Eu quero ver ele matar nós por causa disso. Oxi, o policial é doido, hein? Papel feio do caralho dele, enfim. Então, ele só sabe fazer isso. Cara doido, velho. Ah, eu não sei de nada, velho. Eu só vou levar o barco lá, não vou guardar, não. Vou levar e encosto lá. Relaxa que eu vou encostar, policial. Vou encostar. Ei, você vai me matar? Você vai me matar? Você vai atirar no meu barco por quê? Ah, eu tô fazendo alguma coisa pra... Eu tô fazendo alguma coisa pra tu atirar? Eu não tô fazendo nada. É o problema teu. O problema é teu daí. Tô de boa, tô na minha. Eu vou encostar. Tô indo reto ali, vou encostar. Se você atirar no meu barco, o problema é teu. Não vai ser meu, policial. Ah, se lascar. Quero ver se tu tem coragem de atirar no barco. Bonito papel que tu vai fazer. Se lascar. Pergunta... Pergunta pro Amy o que que nós faz. Pergunta, fala que ele vai atirar no barco. É, você não vai fazer nada. Quero ver se matar eu. Oxe, não tô fazendo nada pra você me matar, uai. Não tô te dando risco nenhum. E tu não pode atirar no carro também, fi. Eu vou parar ali. Pronto, acabou. Oxi. Ó, vai, vai. Atira, atira gostoso. Vai, atira, atira, atira gostosão. Atira mesmo. Atira mesmo, bonitão. Atira mesmo, bonitão. Atira. Atira, bonitão. Tu é bonito, é? Tu é bonito. Fica atirando mesmo, bonitão. Fica atirando, bonitão. Isso aí. Leva a gente ao estresse mesmo, bonitão. Policial. Tu é policial ou tu é bandido, rapá? Tu é policial ou tu é bandido? Tu é policial ou tu é bandido? Se lascar, hoje. Deixa ele atirar. Deixa ele atirar pra ele ver o que vai dar com ele. Fica atirando aí. Fica atirando aí, bonitão. Papel lindo que você tá fazendo, Steve. Papel lindo. Parabéns. Meu Deus, ele deu um taser na água, mano. O policial deu um taser na água. Tu é o quê, policial? Olha isso. Meu Deus, cara. Meu Deus, ele deu um taser na água, mano. O M foi, tá. Mano. Matou o M? Ah, não. Tá ali. Oi, Melly. Ele deu um taser na água, Melly. Meu Deus, 5K. Cuidado, 5K. Só ele que falou. Eu tô fazendo o quê? Ah, visão, visão. Vem no P1, Melly. Vem no P1 aqui. Eu não sei onde que é o bagulho lá. Vai no P1, vai no P1. É o quê? Vai no P1 que eu não sei onde que é o bagulho lá. Não, relaxa. Tira o jet aqui daqui. Eu vou desmaiar, mano. Cara, desse filha da puta. Eu vou atirar aqui, peraí. Aí, foi. Foi, foi. Tá, eu saio. Tu quer que eu venha atrás com o jet que... Não, não. Ele vai ter que me levar no hospital. Pode deixar. Ele vai ter que me levar no hospital. Eu quero ver ele se tá dando taser na água. Mano, ele tá atirando. Ele tá dando taser na água, mano. Esse policial é louco, mano. É doido, velho. Esse moleque é um merda. Ele tá atirando. Deixa ele vir. Esse moleque é um merda. Mano, tu deu taser na água. Tem o quê na cabeça, policial? Não, velho. Tem problema, hein. Tu deu taser na água. Que policial que você é, o Steve? Viu, ô bonitinho? Onde você já se viu dar taser na água, Steve? Escutou? Você vai descer essa porra e vai me levar no hospital agora. Bora, reaçãozinha, tropa. Vamos bater as duas mil reaçãozinhas. Ah, mano, a gente fica seis, oito horas pescando aí pra uns caras virem fazer um papel lixo desse, mano. Os caras sabem que a gente tá pescando. Agora pega e sai. Tá vendo? Ah lá. Tá vendo o que esses caras fazem? Tá vendo? Tá vendo? Porque dá raiva. Ele viu que ele fez merda? Bora, é melhor. Tá vendo? Tá vendo? Porra, vai tomar no cu, mano. Eu vou desmaiar, velho. Você não tá com nada? O cara é insuportável. Leva lá, Scott. Leva o barco que eu não sei onde quer. Não consigo, mano. Pega essa porra aí. Mas, mano, os caras é insuportável, mano. Vai tomar no cu. Ah, a gente ficou oito horas pescando ali pra uns caras virem querer fazer um papel desse. Mano, tem que ir pro bagulho que guarda, mano. Alguém, vai pegar o jet? Bora de jet. Bora de jet. Bora de jet, ô, Emerson. Que é bem mais rápido. Que é bem mais rápido. Olha ele voltando, ó. Tô bolado, mano. Você é louco. Profel de idiota, esses policiais, mano. Bonitinho que fez merda. Quer ver que não vai estar mais no L? Ó. Ah, mano. Desanima esses bagulhos. Sério mesmo? Desanima pra caralho. Oito horas pescando pro cara vir fazer porra do metagame e... Ah, se lascar, mano. Tem dez barcos lá na pesca, lá. Ele vem direto no nosso porquê. Tá tirando. Olha isso. Deixa, deixa, deixa. É o papel deles. Deixa isso. Deixa esses caras, hein. Deixa. Bonito o que eles tão fazendo. Bonito o que eles tão fazendo. Dez barco lá no bagulho, ele vem atrás do nosso. É porque nós somos mais bonitos, né? Mato. Meu Deus, olha o que eles tão fazendo, cara. Olha o que que vocês tão fazendo, cara. Vocês não tem noção e respeito, cara. Mano, vocês tão dando terça em um barco na água, cara. Vocês não tem noção do que vocês tão fazendo, Zika? Vocês são merda do que vocês fazem, Zika. Vocês são uns bosta. Tá ligado? Lixão. Horrível. Liga pro e-mail ali. Fala que eles tão coisando. Liga pro e-mail ali rápido. Eu não tenho número. Olha isso, velho. Ah, velho. Eu tô... Não, desanima totalmente, velho. Desanima o papel nojento desse, velho. Desanima, velho. Sinceramente, desanima, velho. Desanima, tipo, por mim. Bonito o que vocês fazem. Não, tipo... Se lascar, cara. Você acha que eu tô armado, tô o quê? Tu tá dando tase no bagulho, fi. Tô fazendo porra nenhuma, mano. Vocês são loucos, cara. Vocês desanimam totalmente o que a gente faz aqui nessa porra, velho. Vai se fuder, velho. Se lascar, a gente tá oito horas no bagulho aí pra vocês virem fazer um papel desse, mano. Vai, 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 vai. Se lascar, cara. Papel ridículo, mano. Ah, nem fudendo, mas eu morro. Papel ridículo, mano. Me matou, viu, oficial? Tô sangrando aqui, eu vou morrer. Parabéns pelo papel de vocês aí. Parabéns por matar um cidadão de bem. É, tu é policial, cara. Tu é policial, não tô infringindo risco nenhum a você e tu tá me atirando. Vocês são idiotas ou são o quê? Se eu não for pro hospital agora, eu vou morrer, só pra avisar vocês. Se eu não for pro hospital agora, eu vou morrer. Pô, tô se quebrado mais aqui, gente. Pô, tô se quebrado mais aqui, gente. Ô cidadão, não vai colocar a mão na cabeça, cidadão. Eu tô te dando uma voz legal. Mano, olha o que que você... Oi, Steve. Oi, Steve. Escuta, escuta, Steve. Oi, Steve. Escuta, Steve. Eu tô sangrando e vou desmaiar. Mas escuta. O papel que vocês fizeram é um papel do que a gente tá aqui... Oi, Steve. Você não sabe o que que você coloca na cabeça da gente. Olha isso. Você tá xingando o outro da... Meu Deus, cara. Você é um horrível. Pera aí, Almeida. Pera aí, Almeida. Pera aí, Almeida. Que papel merda que vocês estão fazendo, mano. Você é louco, mano. Não é questão disso, oficial. Não é questão disso. Vocês não podem atirar. Vocês não podem atirar. Simplesmente isso. Vocês já estão no erro. A gente desabilitou o veículo, pai. Não, vocês atiraram em mim. Eu tô sangrando. Eu vou morrer. Vocês atiraram em mim. Olha o sangue aí. Olha o sangue aqui, ó. Eu não tô vendo o sangue aqui, pai. Ô, Steve. Vocês atiraram em mim. Eu tô quase desmaiando. Eu não tô vendo o sangue aqui, pai. Eles me acostumam a desaloramento de força. A qual deve ser seguido criteriosamente. Não sabe nem o que é isso, Steve. O senhor sabe se fui eu que atirei. Eu só... Mas a questão é, então... Fih, vocês já fizeram errado. Vocês levaram a gente ao estresse. Matou mais um lá, ó. Você matou... Mataram mais o meu amigo lá, Steve. Eu sou um helicóptero. Meu Deus, Steve. Mantenha o padrão aí. Vou fazer a verificação aqui também. Mano, vocês mataram o cara lá, ó. Vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo por causa de um barco. Vocês estão matando por causa de um barco. Negativo, pai. A gente deu ordem legal de... Oficial, você pode ter dado ordem, mas você não tem o direito de matar alguém. Tu tem que fazer, sabe? A gente não matou ninguém. Matou! Olha o cara na água lá, morto. Não tá vendo, não? Básico é saber que existe uma perseguição. O senhor está ouvindo, né? O senhor está com alguma coisa? É um acompanhamento tudo mesmo. Você não pode efetuar disparos, efetuar contramedidas... Oi, Steve. Você vai deixar o cara desmaiado ali? Vocês desmaiaram o cara ali na água. Como que não tem como? Tá de sacanagem. Mano, vocês mataram o cara ali. Para, para. Não bate não, Scott. Isso vai ser no erro. Não bate não, Scott. Relaxa. Bate não, Scott. Deixa ele. Deixa, mano. Já levou nós o stress. Deixa, deixa que o problema vai ser pra eles, mano. Eles não podiam ter feito o que eles fizeram. Vou estar revistando aqui os dois. Oi, Steve. Não é questão de revistar. Tu desmaiou o cara já, o Steve. O senhor... O senhor pulou. Viu? Para. Para. Para um pouco. Ninguém está ligando mais pelo que está acontecendo aqui. Tu matou dois nossos, mano. Tu matou por nada. Você não entendeu ainda. Eu não matei ninguém, cara. Matou, Steve. Você não, mas teus amigos matou a tua guarnição dos caras que estão aí com você. O básico é tu pegar e soltar nós e ir embora. Porque a merda que tu fez ali foi gigante. Olha na água lá, Steve. Olha na água lá, Steve. Você não está percebendo, mano? Olha, põe ele aqui, mano. Porta também. Põe ele aqui. Cinco, cinco, vai. Cinco. Meu Deus, que vocês vão... Caralho, você vai conseguir me jogar dentro do helicóptero, Steve? Não, não, deixa. Oxi! Não, não, dá não. Deixa eu só revistar ele aqui. Pode revistar, não tenho nada, mano. Para, Steve. Vocês mataram por causa de um barco. Meu Deus do céu, cara. Não é assim a situação. Vocês têm que entender. Vocês têm que colocar uma na cabeça. Eu sei que vocês estão sem fazer nada, mas não é assim que funciona. Não é assim, meu Deus do céu. Mas, Steve, coloca na cabeça que tu já matou dois ali. Você não está vendo. Matou, está morto lá, cara. Como que não está... Pai, a gente não matou ninguém. Olha o vocabulário do Steve, mano. Meu Deus. Calma, 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 o outro pulou. O outro pulou. Não pulou, ele matou, ele deu o taser na água. Não existe taser na água. Ele pulou na água. O outro, esse aqui tudo bem, ele caiu na água, mas o outro deu o taser na água. Desmaiou o cara na água com o taser. Estive, meu Deus, velho. Consegue abrir aí a porta? Não, tu vai me jogar lá em cima do helicóptero, Steve? Não, aí você está de brincadeira. Tu está de sacanagem, né? Não, tu está de sacanagem que tu tem... Ah, se lascar, vai. Meu Deus do céu, cara. Vou pegar ali, vou pegar aqui, vou pegar aqui. Olha isso, mano. Ah, daí é pra dizer... Ah, mano. Oxe. Mano, não dá nem vontade, velho. Sério mesmo. Está de sacanagem, velho. Vai, Rui, vai, Rui, vai. Vem, Rui, dá a mão, dá a mão, Rui. É o 5? Já monta, já monta, Rui. Está de sacanagem, mano. Dá a mão e já monta. Tu está de sacanagem, né, Steve? Não, você está de brincadeira, né? Não, já vem junto, vem junto, Rui. É aqui, é aqui. Não dá pra subir, não. Não dá pra subir, não. Por causa do veículo. Vai na frente, vai na frente. Não. Meu Deus. E o que você vai fazer com meus amigos que você desmaiou aí na água, Steve? A gente vai prestar o apoio, cara. Se o divino... Ô, Emely, os caras desmaiaram dois nossos aí, ô, Emely. Aí, Steve, você acha que está certo isso daí, Steve? Tu acha que está certo? Não, não, não. Eu vou estar aqui algemando aqui. Só pra mim é segurança, cara. Você está chegando no meio da casa, cara. Você não tem uma rua, não, ô, filha da puta. Mas eu estou... Me desalgirando. Olha isso, vai me desmaiar, vai desmaiar. Diz ao gema que eu vou desmaiar. Eu vou cair do barco, cara. Eu não vou fazer nada. Se eu cair na água, eu vou desmaiar. Você é inorso. Tira, tira a algema de mim. Eu ponho a mão na cabeça, Steve. Já não baixe para os dois que você... Tira a algema, eu ponho a mão na cabeça. Eu vou cair do barco. Vambora, filho. Esse aqui, esse aqui também vai. Eu ponho a mão na cabeça. Tira a algema que eu ponho a mão na cabeça, Steve. Eu não vou fazer nada com você... Eu não vou fazer nada com você armado. Só tira a algema que eu ponho a mão na cabeça, Steve. Simples. Uma ordem é meu ovo, velho. Eu não estou escutando, não. Os caras estão gritando aqui pra caramba. Uma ordem é meu ovo. Oi, Mel, tá de sacanagem o que eles fizeram? Eles deram um taser na água, no coisa, mataram 5K. Ah, velho, para. Eles atiraram no barco em perseguição. Essa porra aqui não dá choque, não. Esses filha da puta. Ah, mano, isso aí é foda, mano. A gente tá formando ali oito horas. Leva os estresses, gente, mano. Cara, me desalgema, ô idiota. Não tem como entrar na água algemado. Não sabe o básico? Como que eu vou boiar ou nadar na água algemado? Me fala. Pai, eu não vou te deixar vocês aqui, cara. Mano, nós vai desmaiar se nós cair na água, cara. Você não tá entendendo, mano? É idiota. Ele não pulou, cara. É porque você cai sem querer. Você cai sem querer, mano. Como é que você cai sem querer? Ah, velho. Meu Deus, tá de sacanagem. O barco tem relevo. O barco tem relevo. Se a onda bater. Tropeça, meu mano. Volta. A gente vai cair na água. Você entendeu agora? O cara subiu aí. Você entendeu agora? Você entendeu? O barco tem relevo. Se bater onda aqui, a gente tá na água. Entendeu agora, ô delinquente? Eu que vou ter que ficar escutando os... Mano, ô estive. Pelo amor de Deus. Vocês têm que ter um bom senso e saber o que vocês estão fazendo, mano. Que você algemou e desmaiou. O senhor já vai por desacato já. Bora a reaçãozinha, tropa. Eu vou te dar 50 desacato. Mas eu não vou perder a oportunidade de mandar você tomar no cu fazendo essa merda aqui. Positiva. Entendeu? Você pode prender por 50 desacato, dar multa e fazer o caralho a 4 que você quiser. Mas foda-se, tá errado. Tomar no cu, porra. Não sabe fazer nada direito. É isso, pai. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô sem nada aqui. Ele me algemou, mano. O que eu vou fazer com você, eu estive? É isso mesmo. Caraca, mano. Você pode fazer duas coisas básicas. Basta você querer. O senhor está com uma faca. Pega a faca, uai. Pega a faca e tira o gema, uai. Pega a faca e desalgemar. Você pode fazer a revista padrão. Mano, se eu tropeçar aqui, eu vou cair na água e vou desmaiar, eu estive. E aí, cara. O senhor, para de se mexer, o senhor fica ali. Meu Deus, velho. Por que vocês fazem isso, mano? Traz um barco lá, ô, 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 o grupo. Não tem como colocar, não. Nem isso você sabe. Ele está na ponta porque ele quer. Eu estou falando para ele estar parado aqui. Nem isso você sabe fazer. Você coloca ele aqui, ó. O básico. Eu só quero saber quem foi o chive que me atirou também. Qual é o lugar que tem aí? O cinco? Cinco, cinco. Oi? Vou pegar no braço dele aqui, ó. Peguei, peguei no bracinho. Não, não. Tu não vai fazer isso, não. Ele vai me derrubar na água. Quer apostar quanto, hein, man? Ele vai me derrubar na água. Ele vai me derrubar na água e vai me matar também. O chive, tu não vai fazer isso, né? Ele vai, ele vai fazer. Ele vai me jogar. O chive, ele vai me derrubar na água e vai me derrubar na água e vai me derrubar na água. Na altura ele tem, né? Dá o braço, dá o braço. Vai, Roy. Vai, Roy. Cinco, seis. Boa. Vem, vem, Roy. Segurei, segurei. Vai. Vem, vem, vem. Vira pro outro lado, vira pro outro lado, vira pro outro lado. Matou. Boa, boa. É o Krayer, porra. Tá fumaçando. Pra gente só tem que ver que tem um cara aí que pulou de algemado ali. Não, na verdade tem dois que vocês desmaiaram, viu? O outro que deu taser. Desmaiou, vocês deram taser no cara na... O cara pulou algemado. Deram taser. Tá pra frente, amigo. Vocês deram taser no cara que tava no jet ski, ele desmaiou, Steve. Só isso que eu tô querendo informar o senhor. Entendeu? E eu acho que... Não, vocês deram taser no cara que tava no jet ski, o Steve. Você não entendeu ainda? Enquanto meu amigo não voltar, nós saí daqui. Tem dois amigos meus lá feridos na água, olha lá. É, também tem um policial nosso lá, fodido. Aí, ó, me matou. Meu Deus, cara. Bora, 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 bora. Ah, velho, vai te laçar, mano. Cara, cara, me solta, parça. Você tá desmaiando nos outros, você tá fazendo bagulho nada a ver. Cara, olha só, olha só, escuta. Calma aí, cala a boca e escuta. Cala a boca e você escuta. Cala a boca e escuta. Mano, você tem um graé, cara. Você quer dar tiro, você quer dar tejo. Ah, velho, desanima, sério mesmo. Não, não é subsuporto, isso aí desanima, velho. Você tem um graé, cara. Você corre mil vezes mais que um barco. Pra que que o cara atirou no barco, mano? Cara, outro do errado, mano. Pelo amor de Deus, parça. Vai ter que fazer o resgate do Milani e do Luz de Vermelho pra lá. Vamos lá, vamos lá, Thiago fez de rádio mesmo. Vou passar o cinto aqui nele. Você consegue conduzir? Ó, esse aqui não tem nada. Aquele lá é desacato. Mesmo xingou a guarnição aí, mandou um monte de... Também fazendo essas cagadas, como é que não xingam? Não tem como, não tem o porquê subir isso. É, o milagre é o seu parente, seu lixo. O prato foi que tu veio aqui. Ô, Viga, pelo amor de Deus, hein, Viga. Pelo amor de Deus, Viga. É complicado, né? É por aqui, Viga. O complicado é meu ovo. Mano, olha isso, mano. Não dá não, Viga. Desculpa, mas não dá, pai. Mano, como que o barco... O cara decidiu me pegar de um barco pro L, Viga. Porra. O cara aí tu veio aqui, né, irmão? Tomar no cu, Viga. Na verdade, olha. O cara deu o taser, deu o tiro. Mano, ninguém tem arma na porra da cidade. Cadê a porra que você enfiou no cu? Moleque idiota, mano. Ele deu a ordem a vocês ali de parada? Mano, o cara tava dando tiro. Tava dando o taser. Tiro e taser. Ele não esperou chegar nem na porra da superfície. Como que ele quer dar a ordem de parada num L, mano? No L. Ele quer dar a ordem de parada num L. Ninguém escuta essa porra não, Viga. Não adianta subir suporte. Não tem como subir suporte, mano. Aqui tem que pegar e denunciar depois. Pelo amor de Deus, mano. Mas isso aí, mano, é falta de senso, velho. Só cago, meu bagulho, só faz a porra feia, mano. Isso é falta de senso. Por que vocês não pararam, porra? Por que vocês não pararam pra tentar trocar ideia, velho? Como que você vai parar sem ser numa superfície, Viga? Como? Me fala. Como que você vai parar o barco? Ele vai pousar o L aonde? Na minha cabeça? Puta que pariu, que é isso aqui, velho? Ele vai pousar o L na minha cabeça? É complicado, entendeu? Você tem... Não, me responde. Ele vai pousar o L na minha cabeça? Pra mim parar dentro do mar? Ah, entendi, né? A não ser que eu consiga, né? Vai que o chifre que eu levei uma vez consiga ancorar o L. O cara deu o taser, deu o tiro, matou dois, algemou os outros pra cair na água, conseguiu me pegar do L pro barco, é um mágico do... Ele deu o taser num cara do coisa feio? Cara, ele deu o taser em mim, cheguei depois com o jet ski pra poder encostar o barco com os moleques. Ele deu o taser em mim, ele tava dando um tiro nos moleques. Mas ele deu o taser no cara do jet ski? Ele deu o taser, eu que tava no jet ski. Ele deu o taser. Desanima, velho. Ele deu o taser. Eu caí na água. Sorte que o Samu chegou e me ajudou ali. Tive que criar mó BO com a doutora ali ainda. Mano, vocês tem que ter bom senso, cara. Ninguém tem arma na cidade, ninguém vai fazer nada. Pra daí perder as coisas assim, mano. Ninguém vai fazer nada. Pra polícia fazer um bagulho assim. A informação que a gente escutou no raio, velho, é que vocês estavam com faca, entendeu? Cara, viga, como que tá... Com a faca e vai fazer o quê? Com 5 PM com pistola, cara. Esse... Você acha que é o quê? É o... Sei lá, o freste vai ficar com os 5, não é a velocidade da luz? Porra! Pelo amor de Deus, parça. Assim... Velho, assim, eu acho que pode ter tido algum procedimento errado aí da polícia, entendeu? Mas assim, velho, eu vou ser bem sincero. Eu sei que vocês não vão fazer isso, porque vocês não vão perder tempo fazendo isso. Mas se vocês acharam a atitude de alguém aí errada, de verdade mesmo. Ah, vai na corrigidoria. Velho, mas eu sou da corrigidoria, velho. As coisas funcionam. Não, não, não. Não é da mesma coisa. Não, não, não. É sempre a mesma coisa. Ô, Viga, ô, Viga. Eu sou corrigidoria. Esse Almeida já não vem de hoje, mano. Esse Almeida já não vem de hoje. Esse cara é feio de rica, mano. O papel dele de policial, ele tava forçando a ripa e duvida que não. Só faz cagada. Ele tava telando. Só faz cagada. Cagada, cagada pra caralho. Fica manchando a imagem de vocês com essas coisas. Mano, tinha 10 policial lá, mano. Tinha 10 policial. Por que eles não foram? Você não consegue desenrolar nada. Você tá parando pra falar com o cara. O cara só tá dando tiro, só tá dando taser. Mano, vai tomar no cu, mano. Eu quero ver se eu pego a porra numa arma de caça, dou um tiro na cara dele. Porque se me tiltar muito, eu faço. Dou um tiro na cara dele. Se ele vai gostar, não vai. Vai ficar putinho. Vai ficar putinho, tá ligado? Mas quer forçar por quê? Porque sabe que ninguém tem arma, ninguém tem porra nenhuma. Porra, é bagulho lixo, mano. Fica feio pra vocês, cara. Não fica feio pra gente, não. É sempre a mesma história. É sempre a mesma pessoa, mano. Figurinha repetida do caralho. Velho, é complicado, entendeu? Óbvio que é complicado, mano. É tu que tá aqui perdendo teu tempo, pô. Eu vou levar ele lá no... Falei mais, né? Tá, tá. Sério? Uhum. Na hora que ele foi descer do dryro, ele bateu muito forte na areia. Ah, entendi. E aí, o Bro falou que não tava com nada. Tu tem como? Tu pode fazer isso? Não, não. Não, tu pode lá levar ele. Ah, isso eu posso. Posso, posso. Ah, então vai ver ele lá. O Bro falou que não tava com nada, então eu levo ele e libero. Não, ele tá sem nada, esse aqui? O Bro falou que esse aqui tá sem nada. Faz o seguinte, libera ele. Vai, leva ele lá. Ajuda ele lá e libera. Não, só... Ah, mano. O triste, mano, não é nem questão de ser preso. O triste é de perder todas as coisas, mano. Tipo, nove, dez horas de farm, tá ligado? Tipo, sacanagem, mano. Se a gente tivesse vendendo droga, fazendo alguma coisa... Desanima, velho. Nem ligo pra ser preso, nem ligo pra nada, tá ligado? O meu... O problema que eu ligo, mano, é tipo, perder os bagulhos, tá ligado? Daí, tipo, a gente ficou lá. Olha quantas horas eu fiquei lá, mano. Tipo, é um jogo. Mas mesmo assim, mano, tipo, tem que ter bom senso dentro das asperta. Agora o policial, do jeito que ele veio abordar nós ali... É um jeito que ele veio abordar já pra revistar, pra coisar. Eu, tipo, tentei ganhar tempo pro M chegar ali, tá ligado? Daí o M chegou, eu me rendi. Eu me rendi e o cara começou a dar tiro em mim, mano. Eu rendi, do camão na cabeça. Ele começou a dar tiro. Mas é, filho, sério. Esse negócio aí, filho, suave. Mas nós saímos dela, Santos. Ô, doutora, você consegue ajudar ele? Consigo, só um momento. Eu chamei a polícia aqui, mas ninguém atendeu. Vocês estão fazendo alguma coisa? Oi? Estão fazendo alguma coisa importante, vocês? Doutora, eu também, só deixo. E aquele policial, deu pra ver que ele deve ter alguma coisa de rancor por nós, tá ligado? Deu pra ver nele, porque ele já xingou, xingando. Ah, filha da... Não sei o que, tipo, sem atitude de policial, tá ligado? De importante agora. Agora não. Vocês deram um pulão lá, na pesca? Com ele? Então, a gente acabou de... Sim, sim. Na pesca em si, não. Num barco que você vai julgar. Tá, ok. É o seguinte, eu não podia estar pegando... Apesar que eu tenho curso, tá, do helicóptero, eu não podia estar pegando curso. O pai dela tava... Valeu, Alex Duartes. Obrigado pelas 75 estrelas, Alex. Tamo junto. Eu estanquei o sangue dele lá, né? Que a gente estava com o sangue, né? É foda isso, mano. Mesmo se ele entrasse no helicóptero, ele poderia cair de lá de cima e morrer. E eu nem ter nenhuma visão dele depois. E ele falou que não poderia estar saindo de lá, porque vocês tinham deixado ele na ilha. Porque ele tava sangrando muito e ele precisava de esperar vocês. E, de fato, tinha um helicóptero lá. Então, é isso que eu digo, Matheus. Tipo, ele não tem estudo de policial nenhuma. Eu vou pegar, mano. Vou ver o que eu vou fazer desse problema. Mas, denunciar as coisas não adianta, filho. Não dá nada. Ô, Bru, ela quer... Tipo, por causa que é RP, tá ligado? Mas, cê é louco, mano. O cara que pegou o tratamento, tava sangrando... Não tem o porquê denunciar o cara. Tipo, é um RP. É o RP dele, de ser não adiantado. E aí, Bru, como é que você tá? Opa, tô bem, tô. Tô bem, meu Deus. Foi o Bru que me treinou no L hoje. Ele foi... Foi com ele que fez curso. Tudo bem? Tudo jóia? Opa, doutora. Tudo bem, senhora? Quantos dias tem aqui? Tem 10. Sim, tá? Eu vou pedir pro oficial te acompanhar, que tem uma médica lá dentro lá que vai poder te atender, viu? Obrigado. De nada. Se eu germar você aqui comigo. Ai, meu Deus. Obrigado. Ô, Bru. Tá bem? Tá tranquilo? Dor de cabeça? Tranquilo. Manda dor de cabeça aí. Tá suave. Tá suave. Não precisa acordar o gemado aí, mas não se preocupa não, tá? Você tá liberado aí. Fechou. Tranquilo, Steve. Valeu. A questão é que, tipo, tem policial que tem incenso, mano. Mas tem que não... Não tem o que fazer. Ah, velho. Tá ligado. Tipo, ali ele não tem... Tipo, sabe que ninguém tem arma na cidade. Não tem o porquê o cara atirar, tá ligado? Atirar não tem o porquê. Sei lá, mano. E, tipo, eu ia encostar ali. Eu só tava ganhando tempo pro ML vir e fechar o barco, tá ligado? Tanto que eles tão abordando o helicóptero. Polícia nunca se atira antes do bandido atirar. Bandido pode dar fuga, tranquilo. É a mesma coisa se eu tiver numa fuga de carro e a polícia tá com uma arma apontada em mim e falar assim... Desce que eu tô com uma arma na cabeça. Não, eu posso dar fuga. Então, tipo... E ali não tinha necessidade dele atirar. Mas, né, tropa, deixe. A vida paga. E ali não tinha necessidade dele atirar.